O Atlas passou duas vezes pra você no mítico? É, às vezes ele passa. Tive um duplo que jogava de Hanabi, ainda bem que você colocou a frase no passado, né? Espero que não jogue mais. Falta aí. Quer dar uma pressionada no buff dos caras? Oh, 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 eles estão com o maior comp lixo. Farma aqui, Clara. Farma aqui, Clara. Será que ele está sem smite? Deve estar com ele. Pegou, merda. Dá pra matar? Boa. Pô, smite do cara é mó bom. Sei lá, o que eu... Olha que eu vou saber, porra. Pô, tá de vingança, velho. Pô, é só um incêndio, mas não sou mentada. Nossa, eu mandei o dash, o knock-up na... O Dai tá aqui embaixo. Pode puxar essa tenta aí, Cipá. Eu mandei o dash e o knock-up na Lua, sem ultimate. O P é ultimate no knock-up e o T. É isso. Vai sim, fi. Então, King, eu vou, mano Inclusive, eu tinha uma PT pra analisar lá Que o cara me mandou Acho que foi o Alves, né? Nem lembro Só que eu esqueci, cara Esqueci completamente da série Beleza Agradecei o meu também, hein O problema é que agora ele vai ter ult aí E, tipo, invadir ele vai ficar mal perigoso Acho que eu vou jogar o safe E gankar a Hanabi lá O dragão tá sendo gankado de novo, cara Ah, a Lolita não tá saindo de lá, né? Vem cá, Dash Quer matar ele? Cara, eu tô com 13 segundos pro smite Se cancelar aí, véi Pior que é foda, ó Ah, então Demorou muito Tá bom Abigastou a ult Caçadora, compensa no Aulus? Compensa não Fiz trindade no Aulus já, cara Aulus, ou você builda crítico Full crítico Ó, então essa build de mim aqui Essa build de mim, ela é muito específica, cara Tipo assim, ela é muito pessoal, velho E o Dai tá aqui Eu ia abrir o Proxy Pior que o Dash tá lá em cima Então meio o stun da... Tá bem... É bem de problema, né? Perfeito Olha o mid A gente vai invadir seu blue, viu? Será? Não Mas eu blue subi pro... pra tanto Cara, esse esquelet é o esquelet mais legal do jogo, mano Cara, o machado dele fica muito legal, velho Não, não, aproxima da tanto, não Só pra eu puxar ela aqui Boa Mataram o... Será que tem blue ali? Eu não vi se ele tava de blue, acho que ele tava, velho Tava Hum, DLH não entregou neutralizado E aí Dai, eu vou matar a Lolita Salve, Maulino Bom demais, Manito Calus, elefantinho Mano, eu super apoiaria Vai se fuder, mano Eu compraria muito Eu compraria muito Essas skins só de zoas, mano Tá maluco? Morri? Não? Dá pra vir, hein? Nossa, mano Tá todo mundo aqui, velho Ganca gold, claro Deixa essa XP aí, velho Pô, levaram o bot, velho É, ela não vai bobear, não, mano Só abriu o proxy aqui pra fazer a turtle, mano Nem precisa forçar Pelo menos o dragão levou o top Vai lá, o... O pobre Caralho, filho Oh, velho Olha o seu dono Marretada, marretada, marretada Fih, a Lolita nem viu Que atingiu ela Essa Hanabi Se ela não dá base, mano Eu pego ela aqui, hein Merda, ela deu B De Jowhead? É, é um bom tema Quem sabe aí Dá pra fazer Porque o Jowhead Ele carrega o early game, né O problema é que se o seu time For uma praga Late game Ele vai mamar Ah, é mesmo, Nathan? Ah, tá bom São 50 partidas, né Isso sem perder Vai ser um pouco mais suave Isso aí vai ajudar Pra quem quer ruxar, né Pra quem ruxa muito A Jig, Full Tank, Jungle Ué, se você me mandar aí 100zão eu faço Então toma, Hanabi Mano, eu farmei um Minion Sabe aquilo que tava ali na moita? Pra mim era um Minion Para El Viejo Aulos Level 12 Era um Minion Aqui, ó Ih, vou morrer Vou morrer nada É o Amassas El Viejo Aulos El Viejo Aulos ainda tem alguns truques Para mostrar, caralho Porra, El Viejo Aulos Viejo Aulos amassa todos Viejo Aulos amassa todos Ele é só a massa Ele vem e chega Tipo, amassa Ele só vai e amassa tudo Caralho, paparro Provavelmente não, Hitachi Vou quitar mesmo Desse evento de Jutsis Ele tá muito decepcionante Não, Danilo Não jogo de Hilda na próxima Eu jogo de Jungle, cara Que isso, Minham É, eu também fio estrela Do QPDL Eu acho que a ranqueada Vai ficar melhor, mano Nem que, tipo Fique mais fácil Pegar Glória Mítica Não tem problema Tá ligado? Porque o jeito estressante Que tá Não dá certo Apesar de que Se a pessoa fizer Como eu fiz Tipo, eu tô subindo No final da Season Tá ligado? Tá bem de boa Moleque, que porra Mano, a Hanabi tomou Três Mano, a Hanabi tomou Três hits Não é zoeira Ela tomou três Pode voltar na live Morri pro Pra ult do Vay Eu não consegui curar Eu não consegui curar Dá pra tentar Pior que não deu, mano Ah, eu ia dar uma riscada Aqui, mas é Aí é muito F Tem Lorde Daqui a pouco também Nossa, era a Lolita Que tomou o knock-up, mano Eu ia no crente Ele achando que ia É, não Melhor jogar o simples Com certeza E o Lorde também Ele vai Ele vai ir com O Nexus já Meio, tá ligado? Caquético Dá pra dar uma forçada Qual é o meu personagem favorito Na jungle? Para de Flodide Sei lá, mano Que atualmente Mano, o Cyclops Acomata gostando de jogar Porque o Cyclops Ele é um boneco Muito fácil, mano Ele é um boneco fácil Divertido Tá ligado? Porque você realmente Não precisa fazer muito De Cyclops Tipo, não é igual O Fred O Fred O Fred é fácil Mas, tipo Ele não é um boneco Que é só você Tipo, andar E clicar na skill Igual o Cyclops O velho Aluz Tinha alguns truques Para mostrar Ele tinha É, fi Viejo Aulas Está muito on fire Cara, como eu odeio O Lua O Lua GG Mostra a build Do Aulus É, é a minha build Então, a minha build Não tinha machado de guerra Mas eu adicionei Machado de guerra E eu vi que Cara, não sei Um motivo exato Não sei te dizer porquê Mas eu acho Que o machado de guerra Ele dá um pouco mais de dano Do que o ataca do caçador Cara Como os dois itens São praticamente a mesma coisa Eu optei pelo machado de guerra A build está aí Só que essa build Ela é pessoal Galera Ela Se você for ver lá fora Tipo Os caras não usam essa build não Os caras usam Usam aquela build Os caras usam aquela build Lá de De crítico Tá ligado Build a voz do vento Fura do guerreiro Alguns buildam o escarlate Tchau 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 Obrigado.